Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Posso fazer xixi rapidinho? Se quiser dar beijinho nela eu deixo Mas assim na frente de todo mundo, isso aqui não é reality não, carioca Ele tá achando que é festa do caquinho Entendeu? Agora se apagar a luz, quem sabe Aí fica melhor, né? Um isquinho Por que o Rafa não chega e senta aqui? Você tem que convidar ele, cara Só dá um oi pra galera, o povo quer entender Vem dar um oi aqui, Rafa, corre aqui Vem aqui, ó, você senta aqui na minha frente Corre aqui Eu juro que eu nem te ataco A hora que o carica voltar, você volta, Rafa Olha o Rafa agora Gente, olha, 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 vocês vão entender, ele tá chegando Olha ele Que louco que eu não venho aqui Tudo bem, Rafa? Tudo certo Você entrevista o Rafa agora Primeiro, né, a gente quer escutar sua voz Então, conte mais sobre você, você tá solteiro? Tô solteiro há dois anos Há dois anos, então, mais ou menos desde o início da pandemia Tipo isso É uma coisa de você É, mas então, na pandemia deu ruim? Eu era casado, 12 anos casado E aí, no início da pandemia, você viu, não vai ter como É tipo isso É mesmo? Acho que esse é um bom resumo, provavelmente, como foi com você É, aconteceu comigo Pandemia é complicada É, não foi fácil E essa voz, você era locutor? Eu vou cortar a imagem Um, dois ou três, carioca Pegou, perdi, assim Mas onde você costuma sair aqui? Vou fazer uma propaganda Layback, Cave Pool Um barzinho mais tranquilo, assim É Uma baladinha ou outra Baladinha ou outra Mas você tá com vários contatinhos? Tem algum mais? Não, a gente não fica quieto Mas a gente tá aberto em novas possibilidades Entendi Sair sozinha a gente não vai, né? A Andreia O que a gente vai fazer essa semana? A gente tem que combinar alguma coisa Olha, é só você marcar, Rafa Onde é que... Não conheci Olha, ia gostar muito É o bar aberto que você falou que gosta Sim, gosto Gosto uma coisa mais... Isso Vamos? Bora, fechou Gente, arrumei um date em pleno podcast Agora tem que voltar pra cortar lá Acho que é o carioca que tá cortando O carioca tá cortando Tá horrível Não, não, tá ótimo Deixa eu ver Não, mas ele não cortou pra mim Corta pra dois Aê, carica Carioca, gostei, tá? Então, é isso Obrigado, gente Deixa eu voltar pro meu lugar A gente se fala daqui a pouco Tá, pega meu WhatsApp Eu já te adicionei no Insta E tá até nos meus melhores amigos Putz Putz Ganhei É caixa Jesus amado Caixa Tão dizendo aqui que é sexo Já tão todo mundo falando que é sexo já Ué, por que não? As coisas que você vê O que você acha desse OnlyFans aí? Menino, você sabe que eu nunca nem entrei Mas tem uma galera Cara, estão ganhando caminhão de dinheiro Tem uma galera ganhando grana federal Braba 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 Pois é Mostrando o pé Grana braba Exato, mostrando umas coisas que... Se você mostrar teu cotovelo, você ganha dinheiro Mas será? Eu tenho dificuldade de entender muito essas coisas tecnológicas, assim Por que tecnológicas? Putaria mesmo Não é muito tecnológico não, cara Porque tem OnlyFans, assim, o mais sério Tipo o Carioca mostrar o dia a dia dele Ou ele mostrar uma receita Ou ele mostrar... Abri minha vida, abri minha vida Entendeu? E a turma o que? Tem que pagar pra ver Tem os de putaria Que a menina é mais sensual no Insta Mas no OnlyFans já é mais... Escancarado Escancarado, exatamente É tipo a Playboy e a sexo E pronto É isso Entendi O OnlyFans aí tem... Mas estão ganhando dinheiro É, por exemplo Dinheiro, dinheiro Porque tem cara que tem fetiche em pé Que eu não sei de onde vem Eu gosto de pé Eu gosto Eu gosto A mulher tem que ter um pezinho bonito Gente, que coisa, hein Eu gosto O que você faz com esse pé? Nada, mas eu acho bonito A mulher que tem aqueles pés de gárgula Sabe parece uma galinha Falou Que medo que eu tenho Aquele pé de areia, na praia Aquele pé de caissara aberto Não dá Falou a capa da Gemma Gazini, né gente? É o pé do dragão de fogo Pé de gárgula, não dá A mulher tem que ter o pé bonitinho Se aparecer uma bisnaguinha Seven Boys Os dedos tortão Não, não, não dá Não dá Tirou a meia, aquele pezão Você faz assim Você transa assim Ai, bola Não dá pra olhar pro pé, cara Você olha pro pé... A Andreia tá se acabando de rir, gente Mas é verdade Eu não gosto O Thiago... Ah, nós Você gosta de pé? Ou não liga também? Não liga também O que ele vai fazer com o pé? Não é, é só de olhar Me dá um negócio horroroso Aquele pé fica... Não dá pra olhar pro... Ou você fala Põe a meia de volta Não dá Põe a meia, por favor Desculpa falar Eu não gosto de pé Eu gosto de pé Ai, gente Você faz igual picolé? É, ué, lógico Mas você gosta de pé igual picolé? Você faz isso? Não, não Gosto de pé É porque tem gente que... Beijinho? Tem gente que só gosta de ficar beijando o pé É pedófilo que chama, né? Sei lá É o podólogo, pô Que podólogo, meu O podólogo que ela tá... Como não é pedófilo? O pedófilo é quem gosta de menor de idade Eu esqueci o nome Fala, avó Eu não sei o nome A avó, ela vai num pub Como é que é o nome? Ela vai num pub que é swing Podólogo é que estuda o pé Mas swing ainda é melhor do que ela estar de pé Pedolatria? Que porra que é? É pedolatria? O que que é o nome? Pode ser Eu sei lá o nome Eu não sei o nome Procura aí, André Eu não sei o nome também, não O cara louco Fetiche em pé É, fetiche O podólogo é o que cuida Podolatria Podolatria Podolatria, acertei sem querer? É, descobri Um podólogo, calma Mas depois eu errei Depois eu falei podolatria sem querer também Depois ele se retratou Falei rivelino pra caralho também Não falei porque eu sabia não Falei da mente Falei no chute Sou o rei do chute Gente, então o Bola tá achando que tá podendo escolher inclusive o pé Não, não tô achando nada Eu não escolho nada, filha Tem cara que quer ver o pé Aí tem cara que quer ver a mão Aí tem cara que quer ver o cotovelo Não é isso, Bola? É o orelho Tem cara que gosta de tudo E aí o cara vai falando assim As meninas mostram Ah, vou mostrar hoje meu cabelo Minha orelhinha Minha orelha Ih, meu, e tão ganhando dinheiro pra caralho Porque as pessoas tem que pagar uma mensalidade, é isso? Exatamente Pra entrar, pra ter acesso Mas tem troxa pra tudo no mundo, gente Mas você acha que é troxa? Tem que ser sócio Não é prazer? Não é divertimento? É verdade Não, acho que não chega Podolatria Podolatria É isso aí Então o Bola é podólatra Isso aí Bola é podólatra Eu gosto de pé Mas acho que se a pessoa gosta Tem dinheiro Não tá fazendo falta E ela tá sendo feliz Ok Mas é estranho Mas não é também Tipo, você não sou aqueles loucos Ah, o pé é feio, eu não quero nada Você não é doente Não, não, não Você não é um psicopata Mas um pezinho bonitinho ajuda Claro Você quer uma parte do corpo que você gosta Ajuda, ajuda É gostoso Como é que você vai fazer no inverno Que o povo vai tá tudo de bota? De meia, de meia Não, mas na hora que você vai trepar Você não trepa de bota Não, eu não sei Tira a roupa e fica de bota É do seu jeito Você abriu o pezinho Não gostou Feio, põe a bota É Não, põe a meia Não precisa pôr bota Põe a meia, tá feio Mas de bota, pelo menos Fica uma coisa mais fetichenta Não, não fica horroroso Uma pessoa pelada de bota Pelada de meia, bola É De bota é melhor Não Um escarpão Aí tudo bem Um escarpão é chique no último Meia Mas não bota, cara Meia Ah, meia é broxa Uma meia, mas vai fazer o quê? Você vai rolar gás no pé da mulher, caralho Pegar um rolo, virar uma múmia Vai aqui Mas não é, tô brincando Não faço nada Salto alto, tá bom Melhor, né? Salto alto é legal Pronto, pronto Eu tô brincando Eu não tenho que botar meia, nada Vale de qualquer jeito Mas um pé bonito ajuda Pé bonito ele gosta Ajuda Você quer ver o pé dando a pau? Você tem vontade de se dar uma olhada? Não Olha a bola, ela mostrou Ela tá de chinela Ela tá de chinela Tô de chinela Ela já veio de chinela É, eu vim de chinela Ainda tem um alagartinho Você já viu? Olha como é que ele vê Olha que safado Ele já viu que você tá Eu nem reparei Ela tá de chinela Eu li que ela tava de chinela Você viu como é que eu falo Que ele é ligeiro? Eu falo? A vó tá com a Katrina Haider dela Bonitinha Parece padre com essa porra aí na igreja Sapatilhinha de padre, né? A vó, eu vou arrumar pra você Próximo na saída Ô bola, me conta O que você fez nesse carnaval? Já que você tá solto na vala aí Tá bem sinope Nesse agora Nesse desfile agora Primeiro eu não gosto de carnaval Não gosta? Não Mas você não Não, nada Avenida, essas coisas Eu odeio Ódio Nem um camarotezinho Vai lá Pelo show, né? Rola um bradoque na sua mente Um bradoque rola Sabe um bradoque? Se tivesse um tsunami ia ser legal, sabe? Para, menino É divertido Um bloquinho no meio da rua Não, não Nada Um carnaval não me atrai Nada Zero Zero Então você não faz Então você tem que arrumar um contatinho Para ficar sumido Eu vou viajar para um lugar que não rola E não tem carnaval Pronto, perfeito Bola tem um novo amor Ele não quer que eu conte Mas ele tem um novo amor Aí Não posso contar ou não? Revelações Gosto assim Não, pode Você quer contar? Pode Mas conta Não, não Posso contar? Conta Depois você aguenta Você vai ficar puto comigo Vou, vou Lógico que vou Bola tem um novo amor Ixi Conta pra mim, Carioca Porque eu tenho que decidir Entre o Bola e o Rápido Conta fora do ar Tá bom Mas pra que aquilo? Eu quero ser uns papos também Pode ser uns papos Mas é isso, Bola Nós estamos falando de pé Estamos falando de carnaval Agora você Mas pé e carnaval Tem aquela associação Eu vi o tamanho do buquê, Bola Ih Ah, o buquê, verdade Mas não tem nada a ver Caralho, Bola Como assim? Não tem nada a ver Que impressão é essa, papai? Que impressão é essa? É de agradecimento, não Não, Bola Agradecimento de que, Bola? Nada, não é nada Não fica puro comigo Eu não tô, mas não fica quieto Por favor, cala a boca Eu não quero que você fique Você falar comigo um mês Eu fico um ano Não, não Então cala a boca, então Ih, Carioca Pegou, hein? É a segunda vez que ele fica bem Tem nada a ver com nada Nada a ver com nada Ah, não O cara dá um caminhão de rosa Não tem nada a ver Eu vou dizer que foi agradecimento Imagina o que ela fez Pra ele agradecer dessa forma Faz há muitos anos Ih, que delícia É, não Não quer dizer que é bom Ah, eu vou contar Eu vou contar Não vai contar nada Cala a sua Eu vou contar Uh, vamos lá Ana Paula Renan, você mexeu com ele Ele já olhou teu pé Ó, da próxima vez Eu faço o pezinho e venho Tá bom Tá espregando a sua cara Nossa, ele já ficou Agora ele ficou Agora o bicho ficou É pesado na cara E o uísque É Mas não vem com o que é suísque Em micho, não Não Vem contra em fino É no mínimo red No mínimo gold No mínimo green Green, green, green Green O green é bom É pro malte É bom, gostoso 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 Ai, Macallan O que é Macallan? Macallan Macallan Era um bebo uísque, eu não sei Macallan Macallan pra ela É bem gostosinho É o Macallan, né? É um single malt espetacular Pode ser, gosto Ai, meu pai O bola Pois não, irmão É, o bola Ele é o cara Ele passou apertando É, ele é o cara Olha lá Ih, a menina já mandou mensagem Ih, mandou mensagem O bola Olha ali Você não enxerga nada, cara Não vem, não Agora que eu me liguei Minha mandou mensagem Ela não enxergou um texto Deu tamanho O bola Você respeita a minha história Entendeu? Eu sou a convidada Que eu exijo respeito Ninguém Ih, você tá me chamando de velha, cara Eu já sei que você é ceguinha Você é ceguinha Isso eu já sei Que você é ceguinha Você foi ré, eu confesso aqui Não, eu ainda tenho dois e meio de miopia Não sei o que tá acontecendo Mudo o ar que me deu até calor Olha É, eu tô fudido com esses dois Eu tô falando, velho Ainda bem que você vem só essa vez Ah, não Você não sabe Não, eu não vem mais O que é isso? Eu sou amiga de Carioca Ele foi puxar para mais vezes Mas sorrateiramente Arruma o Tica da Cateca Não, ele Gente, ele mandou mesmo diminuir Não, não precisa diminuir Mas então quer dizer que É só arruma o ano A dona do buquê Causa furor, você viu? Ele ficou com calor Não, não, não Só de lembrar, Carioca Eu não posso falar Porque se eu falar Ele vai ficar um ano sem falar comigo Verdade Como é que vocês vão trabalhar aqui? Não tem jeito Não, ele trabalha Ele é profissional Porque a gente já ficou um ano sem falar Não, trabalhar, eu trabalho Um mandando eu tomar no cu fora do ar Mas no ar rolando Já foi assim Tipo levantar a bola para o outro Aqui nós é profissa Mas por que vocês ficaram um ano sem conversar? Várias cagadas de amigo É mesmo? A gente já brigou duas vezes, né, Bola? Duas vezes, Bola, que a gente brigou? Umas duas vezes, assim, vai O monge O monge no começo também O que é monge? No começo também Esse cara quando ele chegou Não, não, não Deixa quieto Você é muito velho Mas então vocês já tretaram duas vezes Que ficaram sem conversar na amizade É, porque ele é cuzão Mas no trabalho ali ia real Um levantava a bola para o outro e trocava Sempre, sempre Profissional Sempre Ele é padrinho da minha filha Ele é meu compadre Ele é padrinho da minha filha Da Lolozinha Sim Entendeu? Muito bem Eu cheguei no hospital antes dele chegar São Paulo tem dessas coisas Eu vou namorar muito mais Peraí, ele me disse Vai nascer, eu corri E foi Cheguei antes que ele Que demais Tá vendo isso que é importante Ai, Ana Paula, adorei te encontrar aqui Eu também, muito legal Pra falar essas merdas E vamos pro superchat aqui rapidinho Pra atender a rapaziada Tá certo Tá sendo muito divertido essa tarde com você aqui Tá, tá demais Não é? Mas antes de dar o superchat Eu esqueci de falar uma coisa do bola E pronto Ih, lá vem Puta, que badia Pegou o dia Eu acho que a mulherada gosta muito Que ele faz uma coisa É que eu pago um pau pra ele O que que é? Ele faz o pé Ele faz a mão bonitinho Gente, ele é metrosexual Não é metro Ele não é Não ultrapassa Deixa eu ver Ele é fofo Ele é muito higiênico Parece que um rato pegou Não, ele faz o pézinho Onde que eu faço a mão? Você come Você vai no manicure Eu arranco tudo Você parou de ir no manicure? Parei Por quê? Deixa eu ver o pezinho Já que você gosta tanto de pezinho O meu é feio Não, não é não Arranca o tênis aí Ele faz polimento na unha Não, tem o cu Gente Faz polimento na unha Você faz É lógico que não Dá o polimentinho Não dou polimentinho no teu cu Você faz hidratação nesse cabelo longo seu? Não, lava com shampoo e sabão Deixa eu ver se tá bem hidratado Pois é, porque isso aí Ele tem que ir no salão pra fazer isso, né? Eu vou no gêmeos Ou já é porque tá branco mesmo Não, ele é top Ou ele vai no barbeiro Faz as barbeiras Eu vou no gêmeos toda semana Faço a barba Ou ele vai no barbeiro É metrosexual sim, Caralca Para de aliviar Não é metrosexual Se eu fizer a barba em casa Isso aqui para aqui Porque eu vou deixar tudo torto Vocês são dois cuzão Você e ela Seis